Fique conosco para saber um pouco mais sobre os transtornos alimentares na adolescência. Nós vamos discutir o porquê é importante você estar por dentro deste assunto. Fica com a gente! Olá pessoal, eu sou a Nádia, nutricionista. E eu sou o Luiz Fernando, sou psicólogo, nós somos profissionais no espaço Viver Bem da Unimed. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares na adolescência. Em tempos de rede social, cultura ao corpo perfeito e modismos de dieta, nós ficamos mais vulneráveis a desenvolver comportamentos e transtornos mentais, como ansiedade, depressão. Mas existem também alguns riscos que são poucos mencionados, que são comportamentos e transtornos alimentares. É isso mesmo. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os transtornos alimentares são doenças de ordem psiquiátrica que têm como causa origem genética, hereditária, psicológica, social e ambiental também. Dentre tantos marcadores e entendimentos sobre estes transtornos, nós destacamos persistente perturbação relacionada à alimentação e à imagem corporal, a autoimagem. É na adolescência a faixa etária mais vulnerável a esse tipo de transtorno, pois é facilmente influenciado por padrões estéticos corporais. Essa busca pelo corpo idealizado e pela constante presença da idealização do corpo gera comportamentos sugestivos aos transtornos alimentares. Vamos entender essa pauta com diferentes atravessamentos e vamos destacar alguns marcadores relacionais com o próprio corpo, com o ambiente que cerca essa pessoa, com a história clínica e também sistêmica e a auto-percepção. É muito comum identificarmos sentimentos de culpa, frustração, baixa autoestima, com alto índice de comorbidades como abuso de substâncias, processos depressivos e processos ansiosos também. Existem vários tipos de transtornos alimentares, mas os mais lembrados realmente são a anorexia e a bulimia. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para também entender melhor como cada um é caracterizado. A anorexia é caracterizada pela restrição calórica, mediante o medo de engordar e a perturbação sobre como o indivíduo enxerga o seu corpo e a sua imagem. Geralmente, ela começa na adolescência ou na fase adulta jovem, onde o indivíduo tem extremamente medo de aumentar seu peso e ela também é uma das causas de maior mortalidade e um comportamento altamente sugestivo ao suicídio. Já a bulimia, o indivíduo apresenta episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguido de práticas compensatórias para evitar o ganho de peso, que geralmente é exemplificado pela indução do vômito. Nós temos também a compulsão alimentar, onde o indivíduo apresenta episódios recorrentes do comer compulsivo, sem mesmo estar com fome, e depois se sentir culpado. Esse é um tipo de transtorno mais comum existente atualmente. Nós podemos observar hoje novos comportamentos na população, na atualidade, e um deles é considerado o comer transtornado, que abrange todo o espectro da dieta simples, aquela caracterizada por controle alimentar, restrição, pular refeições, jejum, até os transtornos alimentares. Nós temos também a vigorexia, que é um transtorno compulsivo-obsessivo, caracterizado pelo desmorfismo muscular, onde o indivíduo tem aquela constante busca pelo corpo perfeito, e também pela prática de atividade física, pela constante busca do ganho de massa muscular. Nós deixamos como alerta para toda a população a avaliação do nível de insatisfação que a pessoa tem com o próprio corpo, identificando sinais de distorção de imagem, comportamentos disfuncionais e patológicos, e, claro, sofrimento importante. Em casos de anorexia nervosa, nós podemos identificar pensamentos obsessivos, um olhar muito atento e exigente em relação à quantidade de calorias dos alimentos e aquelas que são ingeridas, baixo IMC, o uso de roupas mais largas, o pular refeições, o negar-se comer em público, uma rotina demasiadamente excessiva de exercícios físicos também, são algumas das características, alguns sinais que nós podemos observar dentro de quadros de anorexia nervosa. Em quadros de transtornos alimentares, é muito comum nós identificarmos distorções cognitivas de ordem punitiva, compensatória e restritiva. Devemos prestar atenção, principalmente em adolescentes, onde a cultura do corpo perfeito e a imagem corporal se mostra completamente distorcida. E também, não é mesmo, Fernando, a questão do papel sociocultural, onde a apologia ao corpo perfeito ou ideal é sinônimo hoje de sucesso, principalmente nas redes sociais. Nós sinalizamos a importância da avaliação de risco e na busca pelos tratamentos corretos, considerando os agravos e, inclusive, o alto índice de mortalidade, por exemplo, em casos de anorexia nervosa. Nós deixamos, então, esse alerta para as pessoas que nos escutam, os pais, os professores, e que tenham uma escuta sensível, que tenham um olhar apurado, tendo muito cuidado com o tom de crítica, de julgamento. Vamos acolher, vamos escutar, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo. Entendendo, inclusive, que o acompanhamento vai ser multidisciplinar. Ele vai ter o acompanhamento de médicos psiquiatra, muitas vezes o médico endocrinologista, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos. E essa rede de apoio vai pensar um conjunto de intervenções que podem ser psicoterapia, terapia medicamentosa, grupo terapêutico, internação hospitalar, caso necessário, e entendendo, então, a importância desse olhar multidisciplinar, desse cuidado, dessa atenção e dessa assistência, inclusive pensando no diagnóstico prévio, o quanto antes consigamos intervir nessa situação, o índice, o número, a possibilidade de melhora clínica é maior. Lembrando, pessoal, que 50% dos indivíduos que apresentam comportamentos sutis, sugestivos aos transtornos, evoluem, geralmente, para quadros mais graves. Nós precisamos discutir e precisamos entender o quanto os padrões de beleza têm provocado sofrimento e adoecimento. É tarefa, é dever de nós todos discutirmos a pluralidade dos corpos, a inclusão, a diversidade, pensando, então, na saúde geral dos sujeitos e da sociedade. A gente precisa ajustar o nosso olhar para o belo, entende? Questionar, então, o que é o belo? E precisamos, também, ajudar os adolescentes a olhar para a comida com mais amor, fazer as pazes com a sua alimentação e, principalmente, fazer as pazes com o seu corpo, que não existe corpo ideal. O corpo ideal é aquele que a gente ama. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até mais!